Somente Deus ajuda se não vier no céu A chuva que nos abruda Mata-me a morte, que chique certa, juridíssima Mata-me a morte, que chique certa, juridíssima Com meu carinho, quando a chuva não ferem Não fica lá ninguém Somente Deus ajuda se não vier no céu Mata-me a morte, que chique certa, juridíssima Mata-me a morte, que chique certa, juridíssima Se meu Deus dá um jeito de chover, não Se acaba o desengano O meu viver vai ser O meu carinho, se meu é justo Toda a puriça, pois a natureza é paraíso, óbvio Toda a puriça, pois a natureza é paraíso, óbvio No meu carinho, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém Somente Deus ajuda se não vier no céu Mata-me a morte, que chique certa, juridíssima 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 Amém.